Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos que vão ouvir esta palavra e vão também ouvir esta oração. Meus queridos irmãos, para vossas meditação, livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, diz, ponha-se de pé e eu falarei contigo. É somente este versículo para vossas meditação. Eu quero neste momento já interceder a favor de todos que ouvir esta oração. Amantíssimo Deus e Eterno Pai, é no teu nome, Senhor. Senhor, outra vez eu entro na tua presença para te suplicar, peço a permissão a ti, Pai. Meu Deus, tenha misericórdia, perdoai todo o pecado cometido, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o pecado impede as nossas orações, que o pecado impede, ó Pai, a oração chegar ao teu santo trono. Mas em nome de Jesus, o teu Filho amado, Salvador, venha apresentar as vidas nas tuas mãos. Todo o grupo, todos que ouvirem esta oração, Pai divino, ó Pai poderoso, vai dando força, Senhor, para vencer os dias maus, os dias de luta, dias teneblosos, dias difíceis, ó Pai, dias de prova. Mas em nome do Senhor, nos fortalece, ó Pai. Fortalece o teu servo, a tua serva que te clama. Intercede, meu Deus, intercede, meu Pai. Abençoa a minha vida, abençoa as famílias, abençoa, ó Pai, os ministros da tua palavra. Todos, ó Pai, que têm te clamado, que têm te suplicado, Senhor. Ó Deus querido, ó Pai de misericórdia, é no teu santo nome, ó Pai. Acabamos de fazer leitura da tua palavra. Quando o Senhor falou, ponha-se de pé, eu falarei contigo. Meu Deus e meu Pai, dai força a este irmão para se levantar. Dai força a esta pessoa para se levantar na tua presença, para que a oração possa ser ouvida. Intercede poderosamente, ó Deus poderoso. Pai Santo, ó Pai querido, ó Pai amado, é a oração que move as tuas mãos, é a oração da conquista, é a oração da vitória, é a oração, ó Deus, que o Senhor responde a minha oração. Ó Pai querido, ó Pai Santo, abençoa, ó Pai, a oração da madrugada, abençoa, ó Deus, a oração do meio-dia, a oração das quinze horas, a oração das dezoito horas, abençoa, Pai, todos os momentos das orações, todas as vezes, Pai, que nós for clamar, que nós for invocar o teu nome, que a tua presença, que a tua chequenai esteja presente para dar a vitória, para mover, ó Deus, íntima compaixão. Continue abençoando essas vidas, continue abençoando, ó grande Deus, Pai poderoso, ó Pai Santo, conceda a grande vitória, intercede, meu Pai, intercede, Senhor, grande Deus, Deus poderoso, é no teu santo nome, ó Pai, já te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Deus abençoa a tua vida, minha irmã, Deus abençoa a tua vida, que orou comigo esta oração, que está aqui no canal Família Abençoada IPDA, é a oração a favor das famílias, oração é a chave da vitória, a oração nunca é demais, a oração move as mãos de Deus, você que orou comigo, tome posse da tua benção, tome posse da tua vitória, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.